Achei sim, mas eu gostei desse objeto, então eu vou ficar com ele. O quê? Não pode fazer isso. Não é seu. Achado não é roubado, Grace. Não acredito nisso. A promessa estúpida do meu pai nos custou uma relíquia de família. Espero que seu novo astrolábio só te cause problemas. Se é que vai saber usá-lo.